Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã, que estamos para o programa Palavra de Deus Meditada. E estar com o Senhor é sempre uma graça imensa. E hoje nós vamos acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 38. Atos dos Apóstolos 20, versículo 28 a 38. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arastarão discípulos atrás de si. Por isso, estáis sempre atentos. Lembrai-vos que durante três anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobissei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para o que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse, Há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos sobretudo por lhes haver dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo começa a falar conosco sobre cuidar do rebanho. Essa tarefa é dada aos pastores da nossa igreja, aos padres, aos bispos, ao nosso Papa. Cuidar desse rebanho. Deus confiou na mão deles o rebanho. Nós, em vez disso, devemos rezar por eles, pela carga que às vezes eles têm nos ombros, de levar adiante a igreja de Deus. É um fardo que, ao mesmo tempo, é uma bênção, mas ele também traz muitas preocupações. Especialmente porque depois Paulo vai dizer, olha, entre vós vai vir aqueles que vão querer tirar vocês do bom caminho. Vai vir aqueles que querem levar vocês para outros lugares. Eles vêm como lobos ferozes. Nós devemos, portanto, escutar essas pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Nós temos a voz do nosso Papa, dos nossos bispos, dos nossos padres. É eles que nós devemos escutar. Para seguir o caminho do Senhor. E Paulo vai recordando isso. Recordando que precisamos estar juntos a Deus. E ele diz, agora eu vos entrego a mensagem da graça. Agora eu quero que vocês edifiquem a casa de Deus e o templo santo de Deus. Paulo faz esse apelo para que ninguém se perca no caminho. E nesse momento assim tão difícil que nós estamos vivendo, especialmente com a situação das cheias no Rio Grande do Sul, Paulo aqui nos diz uma frase que é muito importante. Ele diz assim, Há mais alegria em dar do que em receber. Há mais alegria em dar do que em receber. Quem doou, quem se preocupou, quem buscou, quem tentou, quem foi atrás para ser útil a essas pessoas que sofreram. Que sofreram e perderam tudo. Sabe que há alegria em a gente poder doar, dar um pouco do nosso tempo, em buscar roupas, separar roupas, alimentos, água, tudo que puder. Quanta alegria isso dá em nosso coração. Por quê? Porque o nosso irmão também sofre. E se o nosso irmão sofre, a dor deve doer também em nós. Lembremos sempre, meus irmãos, a alegria de quem doa de coração é muito maior quando aquilo vem porque a gente sabe que é Deus quem vai recompensar. Não porque os outros vão ver ou porque os outros irão falar, mas porque é Deus que olha a generosidade do nosso coração. Lembrem sempre o que São Paulo nos diz. Há mais alegria em dar do que em receber. E a graça do Senhor esteja conosco, mas esteja em especial com esse povo que está sofrendo tanto, mas tanto, pelas vezes a falta de tudo que construiu na vida e também de parentes, amigos e familiares. Rezemos sempre por eles. Pedimos que o Senhor cuide daquele povo que está sofrendo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Amém.